Não passava nem Wi-Fi. Quê? Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Cada vez pior essa introdução aqui que eu já nem sei mais o que eu faço. Mas vamos lá. Beleza então rapaziada, vamos continuindo a nossa jornada. Eu não fiz nada do vídeo anterior. Não fiz nada do vídeo anterior pra esse. O que a gente tem pra fazer no vídeo de hoje então, vamos lá. A gente tem que fazer o encounter aqui na Rota 11. E depois tem o encounter aqui na Diglett Cave. Eu não lembro se eu tenho Pokébolas. Ah, eu coloquei o Peach na frente, tá? Eu coloquei o Peach na frente porque vai ser o próximo a upar. Eu quero upar ele ao mais longo possível. Eu tenho 4 Pokébolas. Deve ser o suficiente. Você não estava no plano. Você não estava no meu plano. O meu plano era pegar os dois Pokémons e entrar na SSN. Não você. Você não estava no meu plano. Beldum. Deu 23. É o quê? Mano, 23. A Chloe está no 24, velho. É o nosso segundo Pokémon mais forte, velho. Como assim, mano? Rock Troll. Não ia tirar tanto assim, eu acho. Vamos de Dragon Claw. Beleza, ok. Rock Troll. Não vai tirar muita coisa da Chloe. Cara, a Chloe... Ah, essa é a Chloe. Eu vou dar um beijo nessa Chloe. Essa é a verdade, garoto sonho. Mas é o Dragon Claw. Para a gente finalizar, então, esse Beldo, vamos... Ah, o Peach está segurando o Luke Egg, né? Já que eu quero upar ele, ele está segurando o Luke Egg, né? Então, caso ele receba mais pontos de experiência que os outros, está explicado o porquê. Aqui temos, então, um Sharp Be... Bic? Bec? Beac? Não sei o que que é. Ah, bom. Aparentemente, ele dá uns boosts em golpes do tipo voador. Eu não tenho nenhum golpe tipo voador e nenhum Pokémon tipo voador. O nosso encounter na Rota 11 vai ser um... Lick Tank. Cara, eu nunca tive a oportunidade de usar um Lick Tank. E é fêmea, eu não sei nomes mais. Eu esqueci. Toda vez que eu começo os vídeos, eu esqueço os nomes. Maravilha. Vamos começar com a nossa tática de tacar um Pokébolo. Vai que... Vai que, né, produção? Ai, ai. Lick Tank. Ok, balançou uma, balançou duas, balançou três. Um... Não! Meu Deus! Eu ia falar... Nossa, como está fácil de capturar esses Pokémons. Mas, né? Não está. Não está. Cara, eu juro que eu não sei mais nomes, velho. Não sei mais nomes. Vai no Grip. Ok, não tiro tanto. Eu vou ter que... Ai, meu Deus. Eu pensei em utilizar um Lick Tank, porque eu nunca utilizei um. E eu não queria matar ele. Vamos com alguma coisa que não é Stab. Que é o Signal Beam. Não é Stab. Então, acredito que ele vai segurar. Nossa, segurou bem até. Vamos para mais um. Ok. Por enquanto, tranquilo, então. Poison Tail não vai tirar tanto. Tá, vamos... Vamos com cautela, rapaziada. Cautela. Ai, vai esse Grip de novo. Vamos mais um Signal Beam. Na calma, na tranquilite. Ok. Dá para dar mais um Signal Beam, acredito eu. Ok. Espero não gerar tanto. Boa, boa, boa. Deixou uma vida dele no vermelho. O problema é que a gente só tem duas Pokébolas. Eu deveria ter vindo com mais. Eu deveria ter vindo com mais. Que ser teimoso. Ah, eu sou bom, pô. Cara, a gente vai pegar todo mundo de prima. Ai, meu Deus, velho. Vamos lá, então. Segunda Pokébola, né? A gente só tem mais duas. Na terceira Pokébola que a gente está lançando aqui. Balançou uma. Balançou duas. Balançou três. E veio. Boa. Boa, 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 boa. Nomes para Liktang. Nomes femininos para Liktang. Aí é um problema. Ah, é, velho. É, não pode ser. Vamos, então. Eu não pensei em outro. Vai ser a Rachel. Não é a Raquel. É Rachel. Agora já começam a vir outras partes de séries que eu gosto, tá ligado? Então. Vamos lá, então. Vamos. O que eu tenho que fazer? Já estou até perdido. Não sei mais o que eu tenho que fazer. Comprar Pokébolas. Antes de mais nada, vamos comprar Pokébolas. Vamos lá, então. Pokébolas. Caramba, só tem Pokébola aqui. Normal. Comprar nove. Acredito que dez está o suficiente. A gente tem. A gente não precisa disso aqui agora. E vamos lá. Vamos lá. Não sei o que eu faço. Estou perdido? Estou louco? Vamos recuperar, então, primeiro aqui o Peach. E aí a gente pode, então, começar a ir na Diglett Cave. Quando eu pegar o Pokémon da Diglett Cave, que se eu pegar, eu venho aqui e mostro pra vocês o tipo, como é que é as coisas da Rachel, né? Vamos lá. Seguindo para a Diglett Cave. Não podemos esquecer de pegar ali o negócio da bike. Rota 11, mas aqui dentro é a Diglett Cave. Se eu não me engano, na Diglett Cave, só tem Pokébolas aqui embaixo. Pra gente não explorar muito ela, vamos atrás de Encounter aqui nessa partezita. Ok. E o nosso Encounter aqui vai ser um... Natu. Ivo 16 já. Signal Beam. Vamos lá pra alguma coisa que não é Stab pra assistir alguma coisa. Nossa, mais um que não resiste bem, é inseto. Rock Tomb. Ok. Porém, abaixou Speed. Vamos lançar uma Pokébola pra ver se a gente consegue, então, pegar aqui o Natu. Nem balançou, velho. Tá, calma, tranquilidade. Mais um Rock Tomb, cara. Tá na hora de trocar o Pit daqui, hein. Não é que o Pit tá aguentando bem, mas ele tá baixando muita Speed, velho. Crítico e tirou... Não chegou nem no amarelo. Mais um Signal Beam. Poison Fang. Caramba, os dois são Poison, aparentemente. Os dois Pokémons que a gente pegou? Eu acredito que sim. Caraca, velho. Tirou nada. Opa, deixou confuso. Agora, ao mesmo tempo que a gente fica feliz, a gente tem que ter cautela. Tá, vamos então aqui colocar uma Poison. E ela pode, então, o Natu pode se atacar. É fêmea. Não sei mais o nome pra fêmea. Meu Deus, vai ser Marta, acredito eu. E se atacou. Então, não se mata. Ok. Agora a gente começa a atacar as Pokébolas, então. Por precaução. Se eu consigo pegar, vai ser Marta. Se eu não consigo pegar, vai ser triste. Cacá, cacá. Cacá. Balançou uma. Nossa Senhora, velho. Só tá balançando uma vez. Eu não consigo acreditar nisso. Se atacou de novo. Ok. Chega de se atacar. Ou vamos entrar na Pokébola. Você tem duas escolhas. Ou você se mata ou você entra na Pokébola. Eu preferi a Pokébola. Balançou uma, balançou duas, balançou três e... Boa, pegamos o Natu. Ou a Marta, né. E vamos lá, então, ver... Aqui a Marta, tranquila. Já estou adiantando que o nome dela vai ser Marta. E vai ser Marta com TH. Porque é mais bonito. Marta. A Marta foi transferida para o PC. Ali, a nossa queridíssima... Rachel também. Memória é humil forte. Podemos ver. E a gente já vai poder, então, seguir para o SSN. Eu não vou explorar completamente o SSN. Eu sei exatamente onde a gente tem que ir. Para o vídeo não ficar gigantesco, né. Então, vamos com calma. Você é onde tem todos os itens. Vamos lá. Move Pokémon. Vamos ver. Aqui, a Nadine tem forte chance de vir. A Tailor... Caramba. Ah, não. O Win. O Win aqui está no seu arém, tá ligado? Está bem feliz. Summary. Vamos ver aqui. É normal e Poison. Ela também é normal, se eu não me engano, né. Na versão normal. Não tem nenhum item equipado. Tem a habilidade, então... Key Eye, que é King Eye, na verdade, né. Que protege ela de perder... Accurrence. Poison Tail, Tackle, Vice Grip e... Sludge. E aqui, a Marta. É Poison também e Fire. Hum... Interessante. Não tem nenhum item equipado, porém, ela tem... Gust. Hum... Mas ela é Special. Não tem por que eu estou comemorando. Não valeu a pena. Ela é Special. Poison Fang, Rock Tomb, Sludge e Stomp. Ok. Aqui, a que continua com mais chances é a Nadine. Por que que era a Nadine? Vamos ver aqui. Fight e Flying. E tem Rock Head. E tem uns bons ataques. Book Up pode ser que ajude muito a gente. Então, bora lá, então, para a nossa queridíssima e amada SSN. Eu não recuperei aqui. Vou até acelerar essa parte, porque eu não recuperei o pitch. Agora que eu lembrei. Bora lá, então. Finalmente para o SSN, porém, não. A gente vai aqui, então, nessa parte que é o Pokémon Club, se eu não me engano. Pokémon Fan Club. Vamos aqui, que a gente vai, então. Ele vai falar alguma coisa do Rapidash. Ele vai falar que não precisa desse... Ticket. Para pegar a Bike, a Bike Vulture. Porque ele tem o Rapidash dele, que corre milhares de velocidade. É um Pokémon mais rápido do mundo, de acordo com ele. Vamos lá, então. Agora sim. Depois de muito tempo. Depois de uma longa jornada. Vamos até o SSN. E como eu falei para vocês, a gente vai só pegar os itens, tá? Não acredito... Que a gente vai fazer muita coisa para o vídeo não ficar muito longo. E para o editor não ter muito trabalho, né? É editor. Tamo junto, hein? Tamo chugadinho. Aqui temos um item, que normalmente aqui é uma Hyper Potion. Aqui tem uma Deep... Deep Salto. Ok. Não vai sair. Não vai sair. Vamos ver o que é isso. Vamos ver o que faz. Se eu não me engano... Aumenta o Special Attack. Pode ser interessante, hein? Pode ser interessante. Aqui a gente tem outro item. Soul Salt. Vamos ver o que a Soul Salt faz. Vamos ver, vamos ver. Menor ideia. Se você sabe o que ele faz, deixe aí, então, nos comentários. Aqui são duas batalhas. Eu falei que eu sabia, mas na verdade essas das cabines aqui é um problema. Não sei todas. E sempre tem um problema que chama... Logo que você entrar na cabine tem uma batalha. Então, pode ser um dos problemas. Três pokémons. É, podem ser muitos problemas. Electrike nível 19. O Peach tá no 20. Vamos de... Pison Tail. Eu não sei porquê... Ui, não afetou... Hyper Fang. Segura isso, Peach. Pelo amor de Deus. Muito obrigado. Vou até trocar você daqui. Tá. Ui, Speed Boost. Meu Deus, esse Electrike é forte. Como não afetou, se eu não me engano, ele é Steel. A gente tem, então, aqui... A Chloe. A Chloe, ela tem Sacred Fire. Slash. Não tirou tanto. Muito obrigado. O Leftovers. Então vai recuperar o nosso HP perdido. Maravilha. E o Speed Boost continuou rolando solto ali. Ali é um problema. Sacred Fire vai ser mais rápido que a gente. Mirror Mesh. Segura esse Mirror Mesh. Chloe. Eu gosto muito da Chloe. Ok. Aumentou o ataque. Mano, ele tá com o ataque aumentado. Ele tá com a Speed extremamente aumentada. Porém, tomou um Sacred Fire na boca. Chloe, sua linda... O Pit passa para o nível 21. Vamos ver se ele aprende algum golpe no nível 21. Slut Bomb. Ok, ok. Melhor do que Slut. É isso que eu ia comentar. Eu acho que o Poison Tail, ele é muito fraco, velho. Ele... Não sei porquê. Eu tenho a impressão que ele é muito fraco em relação aos outros golpes veneno. Porém, Slut Bomb é um baita ataque. E a Chloe quase chega ao nível 25. Squirtle. Vamos deixar a Chloe mesmo. Por que que a gente faz? A gente se ilude e finge que ele ainda é do tipo água. Por que que eu quero ver a animação do Thunderbolt? Essa é a verdade, garotinho. Animação do Thunderbolt. Aí está o nosso queridíssimo Thunderbolt. Super efetivo. Então, na minha cabeça ele vai continuar sendo água. Caguei. E a Chloe passa para o nível 25. Era o que eu queria. Vamos ver se ela aprende algum golpe novo. Aí mostrando para vocês que ela tem muito ataque, muita defesa. Não aprendendo nenhum golpe novo. Triste demais. Bellsprout. Vamos então aqui com o Peach. Vamos ver a animação do Slut Bomb. Olha só. O nosso queridíssimo e amado Slut Bomb. Aí está a animação bem parecida com o Slut. Como vocês já viram o Slut anteriormente. Ainda assim nesse vídeo. E conseguimos derrotar o Bellsprout na Tranquilinari. O Webster. Belo nome de que você pensava de viu. Você tem um belo nome, garotinho. E aqui temos um Revive. Ok. Vai ser inútil. Agora eu parei para pensar que o Revive é inútil para mim. Porque estamos fazendo aquele Nuzloc maravilhoso. E temos um item ali. Eu não precisava nem ter corrida aqui dentro. Meu amigo. Vamos ver então aqui. Se não me engano tem um Pokémon só. Normalmente não são dois. Ele tem então um Chinchou. Chinchou que é um Pokémon legal. Já usei um Chinchou. Já usei um Lantern. É bem legal. Ele copiou a nossa habilidade. Não afetou ele também. Ele provavelmente também é Steel. Signal Beam não é super efetivo na gente. Na verdade é sempre por causa do tipo grama. Porém a gente vai ter que colocar a Chloe. A Chloe sempre resolvendo os nossos problemas. Antigamente era o Hank. Só que o Hank acabou se transformando em um Pokémon que não tem Stam. Então vira a Chloe para resolver os nossos problemas. Aquela pausa foi espirro. Maravilhoso. Tranquilidade. Sacred Fire. Cara é muito estranho utilizar Sacred Fire e um Pokémon de água. Ok. E ele tomasse o perfetivo. Essa é a parte mais estranha ainda. Conseguimos aqui. O Peach ganha mais experiência que a Chloe. Por causa do Luke Egg. Kubone. Vamos deixar a Chloe. E vamos lá ver o que o Kubone tem para fazer contra a Chloe. A Chloe recuperando um pouquinho do seu HP. Sempre maravilhosa. A Chloe Dragon Claw. Vamos ver se o Dragon Claw vai ser super efetivo contra esse Kubone. Não foi. Mas tirou bastante. Ele rouxou o Rock Slide. E vamos então para um Thunderbolt. Eu gosto de ver a animação do Thunderbolt. E vamos então para um amado Thunderbolt. Ainda bem que acertou o Kubone. Então o Kubone não é do tipo terra. E finaliza o Kubone. Cara, a Chloe... Ai que mulher. Que mulher, velho. Essa é a verdade, gritinhos. E aqui temos o TM49 Psyche. Psyche que é legal, hein rapaziada. O que vocês acham? Eu acho Topper Stone. E aqui só temos batalhas. Não vou fazer, né. Não vou nem fazer em relação... Eu ia falar que eu não vou fazer no vídeo. Mas quando a gente sair do SSN. O navio vai se embora. Aqui a gente tem a maravilhosa mulher. Essa mulher é maravilhosa essa daqui. A gente fala com ela, ela deixa a gente descansar e recupera os nossos pokémons. Ela é maravilhosa. É a melhor pessoa do mundo aqui nesse navio. Ok. Se eu não me engano aqui tem só mais um item. Mas eu não vou buscar esse item não, tá. E na parte de cima eu também não vou buscar os itens. Porém aqui a gente tem muito item. Mais um Revive. Mais um Revive que é inútil. Aqui a gente tem um Never Melt Ice. Que aumenta os golpes do tipo gelo. E uma Hurricane. Olha só que legal. Boa. Finalmente uma Hurricane. E aqui temos uma Lepa Berry. E geralmente é o contrário, né. Aqui a gente tem uma Ultra Ball, se não me engano. Uma Great Ball. E ali nas lixeiras a gente tem Berries. E dessa vez foi o contrário. Aqui caso vocês queiram ir à parte de cima, né. Na frente do navio. Da Doca do navio. Não sei se aqui é a Doca. Não faço a menor ideia sobre navios. Eu ia até ali a ponta. Mas eu ia esquecer que esses caras lutam aqui também. Ai, ai. Espero não perder ninguém por conta desse ato falho. Dois Pokémon Skobone como a gente acabou de enfrentar. Também no nível 19. Ai, não. Não era pra atacar com o Poison T. Era com o Slug Bomb. Eu apertei e fiquei flodando um ar. E tirou pouco. Sacred Fire. Meu Deus. Sai daqui, Peach. Agora. Sai daqui. O Peach é... Ai, até esqueci o que eu tava falando, gente. Blaze Kick. Ah, então ele é fogo. O Blaze, ele é metade... Blaze. O Peach é metade grama, velho. Olha. Abalou minhas estruturas. Fiquei completamente abalado com esse Blaze Kick Sacred Fire. Meu Deus. Hoje tá difícil de falar. Eu não consigo falar mais, rapaziada. Estou totalmente abalado. Nusleaf. Quase um Nuslock. Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Eu manjo demais, garotinho Como que você não finalizou ele? Tudo bem, então depois a gente vai segurar de novo O Leftovers, ele tá fazendo o trabalho de Vai, volta pro seu 77 de HP Vai, volta pro sua vida cheia, meu amigo E o Dragon Claw Pra gente finalizar então aqui O nosso queridíssimo Monasleaf E agora que eu lembrei Agora que eu lembrei que a gente tem uma batalha contra o rival aqui dentro Eu achei que eu tava aqui supimpo Eu achei que eu tava grandão, essa é a verdade Achei que eu estava grandão E agora a gente vai ter que enfrentar o nosso rival, cara Caras Ó, como eu falei pra vocês O Never Melt Ice Ele aumenta golpes do tipo Gelo Vou deixar a Hurricane pra mais tarde, né Caso haja necessidade, eu vou trazer o Hank Eu vou trazer o Hank por quê? Porque aqui a gente Vai batalhar contra o nosso rival Vamos lá então, enfrentar aqui o Derek Bonjour Ele virou François François Bonjouet Eu não falei francês muito bem Um injo demais de francês Eu sou poliglota, rapaziada Essa é a verdade Eu sou poliglota Essa é a verdade, garotinho Então vamos tentar então ganhar do Derek Ele com uma ave normal, pô Shadow Ball, vamos lá então Shadow Ball é um golpe forte Por conta da diferença de nível Tirou metade Abaixou a Special Defense Da Eevee Brick Break Não, a gente toma Prefeitiva agora pra Brick Break Meu Deus do céu Não, 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 não Meu amigo Não passava nem Wi-Fi Eu juro, eu estava extremamente confiante Que esse Shadow Ball ia finalizar Caraca Uou, uou, iê, iê Vamos de novo com o Shadow Ball A gente é mais rápido Muito obrigado, Oliver Meu Deus do céu Não faz isso comigo A gente ainda dá um crítico desnecessário Gastamos um crítico, basicamente Silcon Ai Chloe Já que o Hank está com pouquíssima vida Chloe Vem aqui E der um jeito nisso Silcon No nível 22 O Kaká falou qual que era Mano, não lembro O Kaká falou que ele é Special Então a gente tem que atacar com eles Com golpe físico Eu não lembro Vamos de Dragon Cloud Dragon Cloud deve ser físico Ok Era isso mesmo Memória é meu forte Ha Boa Maruak Deixa Chloe Meu Deus E o 18 Ele é fogo, né Ah não O Kuban é fogo Ele não pega mesmo a linhagem do Kuban Crítico Não é super efetivo Gelo Segura Chloe Segura Chloe Segura Chloe Meu Deus do céu Chloe Chloe tem uma baita defesa física também Agora que eu parei pra pensar Meu friend Dragon Cloud Ah não, eu tinha dado crítico Meu Deus, o que eu fiz? Não posso ter finalizado a Chloe Não Meu Deus Aí esse punch Não estou apertando nada pra não dar crítico Não estou apertando nada pra não dar crítico Não, 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 não Ok Cara, é a primeira vez que eu vejo a Chloe Com a vida amarela Estou em choque Dragon Cloud Cara, o que que existe a dragão, velho? Metal? Se você sabe, deixe aí nos comentários Se você acertar essa resposta O seu nome pode estar no próximo Pokémon Que eu pegar A Cleia A Cleia A Chloe chegou 97 Catform Ok Meu Deus do céu, velho O que que eu estou com a Chloe aqui ainda, velho? O que que eu estou fazendo? Tá, Dragon Cloud É Stab, né? Então vai tirar bastante Acredito eu Não, não tirou Mais um que resiste Meu Deus do céu Segura a Chloe Segura a Chloe Segura a Chloe Ok Ok, por enquanto Tudo Trunks Por enquanto Tudo Trunks Talvez um Gotenks Secret Fire Estou Estou Municiado Contra Pokémon Estilos Também Ui, super efetivo Ele segurou Burned Abaixa o Bom, aí Ele errou o melhor Que turno, amigo Que turno Essa é a verdade, garotinho Ufa O Burned Abaixa o ataque Tá, o ataque físico Por isso que eu comemorei Como se fosse um gol Muito obrigado, velho Muito obrigado Deuses Ufa Conseguimos ganhar Do Derek Ó Suado, amigo Suado Quem diria Estou transpirando De nervoso E vamos então Ele vai arrasar, né Vamos pegar aqui O Cut Com o Capitão Muito obrigado, Capitão Vem aqui Fala oi pra mim Muito obrigado, oi Capitão recupera Nosos Pokémons Não sabia dessa Ok, muito obrigado Ou a gente recupera O Capitão Pode ser também A gente recupera O Capitão E pegamos o HM01 Cut Agora a gente vai poder Entrar então No ginásio De Vermilha Vamos ver se é ele Que recupera Nosos Pokémons Não, ele não recupera Nosos Pokémons A gente recupera ele Ok, já vamos vazar Do SSN aqui A gente já fez Tudo o que a gente ia fazer Aqui nessas cabinas Também tem itens Caso vocês Queiram Sintam sua vontade Para explorar Aqui o SSN A minha intenção Não foi Explorar o SSN Ao máximo, né Por conta do Tempo de vídeo Tá, rapaziada Ele vai embora Muito obrigado Tchau SSN Aquele abraço Viu Foi muito útil Você aqui Deu pra gente então O HM01 Deu pra gente Uma Harry Kane Deu pra gente O TM49 Psyche Então deu pra gente Algumas felicidades Que a gente pode Usufruir Aqui, né No futuro da série E falando nisso Vamos para duas coisas Críticas agora Na verdade uma coisa Crítica só E uma coisa que eu tenho Curiosidade Quem aprende cut? Ui, todo mundo aprende cut Maravilhoso E quem aprende Psyche aqui? Jonathan Ok E Chloe Ok E o Deoxy O Clodovaldo Já tem Aprendido Ele é maravilhoso Clodovaldo Inclusive eu tenho que Usar mais ele Bom Aqui a gente vai Então para o Genásio de Vermilion Porém, rapaziada O vídeo já está Ficando gigantesco E foi por isso O vídeo de hoje é isso Muito obrigado Para você que assistiu Até agora Responda as perguntas Que eu fiz aí Na box dos comentários Os comentários é de vocês Sente a sua vontade E é isso Muito obrigado Para você que assistiu Até agora Muito obrigado Mesmo Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau